Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Após traição, Jade se revolta com Vini e convida a sair do grupo se ele quiser. Antes de uma conversa com o PA, Scooby revelou suas prioridades no jogo ao dizer assim, a minha ordem é essa, você e o DG juntos e a Jade, são as pessoas que provavelmente eu não vou voltar nunca aqui. E aí depois vem a Islô, Vini e o Gustavo que está aí, o Arthur está conseguindo conquistar esse lugar também. Aí depois tem a Lina. Como todos sabem, no último domingo aconteceu mais uma formação do paredão, onde Larissa, Arthur e Lina estão no paredão. Mas o que chamou a atenção de todos foi a traição de Vini e Lina do grupo de Jade, onde eles combinaram que iriam todos votar em Douglas para salvar Larissa desse paredão. Porém, chegou na hora, Vini e Eli não votaram em Douglas, votaram em Jesse, jogaram o voto deles fora em Jesse e aconteceu um empate de 3 votos para Larissa e 3 votos para Douglas. Eades empatou e mandou Larissa direto para o paredão. Se Vini e Eli estivessem votado como foi combinado no grupo de Jade, esse empate não teria acontecido e Douglas estaria no paredão. Jade ficou sabendo da traição dos dois e praticamente expulsou eles do grupo ao dizer que se eles quisessem jogar sozinhos, podem jogar. Jade se revoltou com Vini e Eli no quarto ao dizer assim, você ficou dois dias com a Jesse no monstro, como que você vota nela? Isso é incoerente da sua parte. Vini respondeu, eu sei, eu sei. Nesse momento, Jade convida eles saírem do grupo se eles quiserem jogar sozinhos. Ao dizer assim, vocês estão dispostos a defender o quarto ou jogar sozinho? Eu estou falando numa boa, não é que acabou o Wipop, nem nada. A gente vai aprender com a situação que nem a gente aprendeu na semana passada. Mas o que mais precisa acontecer para a gente se juntar? Jade continua questionando os dois. Vocês só vão defender o quarto quando tiver o pódio de vocês? Vocês dois e a ex-voa? Aí, sai a Bárbara, sai a Bruna, sai a Larissa, sai eu. A pior coisa que vocês poderiam ter feito hoje, vocês fizeram. Vocês fizeram. Eli e Vini continuam em silêncio e ele diz assim, Você está certa, você está certa. Jade continua dizendo, Mas na hora que Tadeu falou que empatou, vocês se deram conta que foi por conta de vocês, né? Vini respondeu que sim. Jade continua dizendo, E é isso, é improvável que ela fique. A gente é uma chacota. Agora se preparem, se Larissa sair na terça-feira, o discurso do Tadeu vai ser humilhante. Desabafou Jade revoltada com a situação. O assunto mais comentado da internet é Vini. Por ele e Eli terem jogado voto fora e não votaram com o quarto Lollipop. Que combinou que era todos votarem em Douglas. E eles não votaram em Douglas. Era para todos votarem em Douglas. E eles não votaram. E você, o que você pensa a respeito desta situação? Então... E aí Obrigado.